Sete e vinte, conforme anunciado, gente, nós vamos conversar agora ao vivo com a senadora Simone Tebdi, que é do MDB de Mato Grosso do Sul, porque ontem foi aprovado um projeto importante, gente, no Senado, que autoriza aí a compra de vacinas contra a Covid-19. Agora, em a pouco, nós falamos aqui que Mato Grosso do Sul recebeu ontem mais trinta e sete mil doses de vacina contra a Covid. A gente sabe que ainda é insuficiente para vacinar toda a população, mas quem sabe agora com essa autorização, com essa compra, poderá facilitar para a imunização de um número maior de pessoas. A gente começa falando com a senadora sobre este assunto, porque a gente tem outros assuntos importantes também para tratar com a senadora, a quem eu agradeço por atender a nossa ligação, por falar com os ouvintes, telespectadores de Três Lagos e de toda a região. Senadora, bom dia, muito obrigada, viu? Bom dia, bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes do RCM Notícias, bom dia a Três Lagos, bom dia a toda a região. Senadora, ontem o Senado aprovou um projeto que prevê a compra de vacinas contra a Covid-19. Como que seria isso, senadora, e qual a importância desse projeto na sua avaliação? Primeiro, Ana, que esse, na realidade, é um projeto que visou garantir ao Brasil a possibilidade de ter a compra da vacina que hoje mais é comercializada no mundo, que é a vacina da Pfizer. Vocês se lembram que, no final do ano passado, o governo federal não quis assinar o contrato com a Pfizer, que hoje vacina praticamente a principal vacina sendo aplicada, por exemplo, nos Estados Unidos, alegando que a Pfizer fazia muitas exigências, que, portanto, eles não tinham condições de assinar o contrato. Enfim, estavam com medo de assinar esse contrato e, com isso, nós ficamos sem o principal, a gente chama agora de imunizante, né? Enfim, vacina. Então, para evitar essa, entre aspas, desculpa que é dada pelo governo federal, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto que ontem foi aprovado, dizendo, dando o direito para que tanta União quanto os Estados e os municípios pudessem se responsabilizar por essa vacina. Responsabilidade civil, ou seja, se houver alguma coisa, alguém entrar com alguma indenização porque achou que ficou doente por conta da vacina, pudesse ser indenizado. O que não vai acontecer porque o mundo inteiro está se vacinando com essa vacina e não está tendo nenhuma reação. Deixando muito claro isso para ninguém ficar com medo de tomar a vacina. Mas, assim, para tirar a desculpa e tirar qualquer obstáculo para a compra dessas vacinas, nós aprovamos esse projeto ontem. Eu aproveitei para entrar com uma emenda e foi aprovado, dizendo mais. Vamos aproveitar essa lei, já que é tão difícil ficar aprovando lei com tanta rapidez, e vamos permitir que os Estados e municípios possam comprar diretamente dos laboratórios, quando essas vacinas todas chegarem de qualquer laboratório, diretamente para acelerar a vacinação. Essa compra seria com recursos federais. Nós aprovamos uma medida provisória criando 20 bilhões de reais, dando 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. Então, o Ministério da Saúde tem dinheiro para comprar. Ele passaria por convênio para estados e municípios, para que estados e municípios também pudessem comprar as vacinas quando tiver vacinas disponíveis para agilizar. Então, todo esse processo foi feito num amplo acordo e uma informação ainda mais importante. Também, qualquer pessoa jurídica de direito privado, ou seja, qualquer entidade que tenha dinheiro e queira ajudar grandes empresas que queiram comprar vacinas para doar para o SUS, portanto, é para todos, não vai ter distinção entre ricos e pobres, também poderão comprar e fazer doações. Porque há inúmeras empresas, grandes empresas, grupos milionários, bilionários que querem ajudar na compra da vacinação. Então, acho que ontem foi um dia importante e há um compromisso da Câmara dos Deputados de votar ou hoje ou amanhã ou no máximo no início da semana que vem para que o presidente possa sancionar e transformar, portanto, esse projeto em lei. Senadora, a senhora sempre destacou que esse momento, a prioridade, é a vacinação contra a Covid, mas também atender as famílias que estão passando hoje por dificuldades por conta dessa crise que o país atravessa devido a essa pandemia e é por isso que a senhora defende a prorrogação do auxílio emergencial. Tem previsão de aprovação de projeto para isso, para a prorrogação do auxílio emergencial, senadora? Ana, hoje, agora, daqui a pouco, vai ter uma reunião de líderes aqui no Senado justamente para ver se a gente vota hoje ou na terça-feira ou quarta, mas, enfim, não passa da semana que vem. A prorrogação não, né? Porque já acabou o auxílio. Um novo auxílio emergencial. Não há nada mais prioritário no Brasil do que vacina no ombro da população e o retorno do auxílio emergencial para quem precisa. Óbvio que não vai ser mais para 60 milhões de brasileiros, vai ser um número menor de pessoas. Nós não conseguiremos, talvez, garantir 600 reais, talvez vai ser um valor menor, mas eu advogo que, no mínimo, mais seis meses de auxílio emergencial. Nós não precisamos ir muito longe. No mês de janeiro, só em um único mês, 2 milhões de pessoas a mais foram para a linha da extrema pobreza, ou seja, abaixo da pobreza, entraram para a miserabilidade. Nós temos hoje no Brasil 27 milhões de brasileiros que ganham 8,20 reais por dia. Não dá para fazer três refeições. Se almoçar, não vai jantar. Se almoçar e jantar, não vai ter dinheiro para o café da manhã. Nós estamos falando de cinco. Eu acho importante passar esses números, porque são 5 milhões de crianças dormindo com fome no Brasil, Ana. Então, assim, falar nisso e dessa forma, e eu já tenho falado disso semana toda, e toda vez que eu falo, eu falo com lágrima nos olhos. Porque, assim, sou mãe, né, e como mãe eu sinto a dor das outras mães. São, repito, 5 milhões de crianças passando... O senador, inclusive, eu vou até interromper a senhora, porque na semana passada, nós, inclusive, publicamos uma matéria, foi até a manchete do Jornal do Povo aqui de Três Lagoas, falando justamente sobre isso. Três Lagoas, por exemplo, que é uma cidade industrial, um polo industrial aqui, segundo dados do governo federal, do Cade Único, nós temos 17 mil e poucas famílias em situação de pobreza e 4 mil e poucas famílias em situação de extrema pobreza. A gente visitou algumas dessas famílias e é isso justamente que a senhora está falando. As famílias sobrevivendo com o recurso do Bolsa Família, que agora é de 200 reais, outras sobreviviam com um pouquinho maior, que era do auxílio, 1.200 reais, agora diminuiu esse valor e é isso mesmo que a senhora está dizendo. As famílias estão passando necessidades. E isso eu estou falando de Três Lagoas. Imagine no Brasil inteiro, né? Você está falando de uma cidade industrializada, que tem um dos melhores IDHs do Brasil, de Mato Grosso do Sul, quer dizer, melhor qualidade de vida. E você está falando aí que tem 4 mil famílias abaixo da linha da pobreza, em condições de miserabilidade fora, as 17 mil em situação de pobreza. Então é isso mesmo. Imagina o Norte, o Nordeste, países, regiões realmente que estão em situação de... que regrediu ao patamar de 10 anos atrás no que se refere ao índice de desenvolvimento humano. Então, por conta disso, Ana, não tem desculpa. O país é muito rico. Nós temos muita gordura para queimar, nós temos onde tirar o excesso para dar para quem precisa. É isso que pega qualquer pessoa que é cristã, qualquer pessoa que é temente a Deus, qualquer pessoa que é religiosa, no sentido nobre da palavra, não no sentido de ter uma religião, mas de ser realmente cristão no sentido de ser humano. Não pode ser contra o auxílio emergencial. Então nós estamos criando condições fiscais para não quebrar o país, obviamente. A gente gostaria muito de dar mil reais para essas pessoas, mas infelizmente a gente não pode. Mas criando condições fiscais para que a gente aprove de forma urgente. É urgente a criação do auxílio emergencial. E ontem eu fiz um pronunciamento, antes de ontem, exatamente nesse sentido. Vamos esquecer o resto. Onde estão os entraves? Ah, mas para criar o auxílio emergencial, a gente precisa abrir espaço no orçamento. Ou seja, criar uma fonte, deixa isso de lado, vamos aprovar o auxílio emergencial. E já na semana seguinte, a gente cria a fonte para garantir a responsabilidade fiscal. É isso que eu tenho pregado, muitos colegas também. Então eu não tenho dúvida, isso eu quero tranquilizar, essas pessoas que hoje estão precisando, estão ouvindo o seu programa, Ana. Principalmente as nossas mães, os nossos pais que estão passando necessidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não passa da semana que vem. Na semana que vem, o Senado, e em seguida a Câmara, imediatamente, vai aprovar o auxílio emergencial. Eu confio no Congresso Nacional nesse momento. E, obviamente, depois nós vamos buscar alternativas para resolver outros problemas maiores dessa crise que não passa, fruto, infelizmente, de uma política errada, equivocada, que começou lá atrás, de se negar à pandemia. O que está levando essas pessoas para a miséria, o que está fazendo com que essas crianças voltem a passar fome, Ana, é, infelizmente, a pandemia do coronavírus e a falta de visão que o governo federal teve de que isso era um assunto grave. trataram como gripezinha e agora nós estamos pagando um preço muito alto. Exatamente, senadora. Senadora, mas ontem também a senhora deixou a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, foi a primeira mulher, inclusive, a presidir esta comissão, uma das mais importantes do Senado. E qual é a avaliação que a senhora faz desse período que esteve à frente da CCJ? De uma forma muito objetiva, Ana. Acho que nunca a CCJ trabalhou tanto, principalmente no ano de 2019, num esforço concentrado, e eu tive o cuidado de não presidir a principal comissão do Congresso Nacional, mas ser presidida pelos 27 membros. Então, nós dividimos as atribuições, dividimos as responsabilidades, por isso que deu tão certo. Eu fiz um relatório, foram mais de 1.200 matérias relatadas, mais de 700 projetos aprovados, e a comissão não fugiu da responsabilidade, enfrentou com coragem os problemas, votamos projetos relacionados à Previdência, relacionados ao trânsito, relacionados à violência, à segurança pública, todas as matérias relacionadas à constitucionalidade, à pauta econômica. Então, assim, é sensação do dever cumprido, esperando que tenha aberto o caminho para que novas mulheres, outras mulheres, possam assumir a presidência dessa comissão. Senadora, mas a senhora também foi a primeira mulher a disputar a presidência do Senado. A sensação que a gente tem, e conversando com várias pessoas, inclusive até que em Três Lagoas, o próprio prefeito Ângelo Guerreiro, vereadores usaram a tribuna da Câmara para enaltecer a sua postura diante da disputa na presidência da Câmara. E a sensação que a gente tem é que a senhora saiu muito fortalecida desse processo, mesmo não tendo vencido as eleições, né? Inclusive, teve o apoio de vários colegas aí no Senado, de vários senadores importantes. E qual é a análise que a senhora faz disso tudo? A senhora também enxerga isso? A senhora vislumbra que a senhora saiu fortalecida desse processo? É, Ana, de um lado entristecida, porque sei que tinha a chance de ganhar a presidência e não consegui chegar, infelizmente, por conta do meu partido. Quem me abandonou no meio do caminho foi o próprio MDB. Do inverso de 15 senadores, eu só tive quatro votos, contando com meus cinco votos dentro do partido. Então, os dez votos que me permitiriam, com isso, conquistar mais cinco, seis e chegar a presidente do Senado, faltaram exatamente dentro do MDB. Quem, desde o começo, permaneceu comigo, ficou comigo dentro dos outros partidos. Segundo, sim, houve algumas situações, como, por exemplo, eu tenho uma política de combate à corrupção, eu tenho uma política de não aceitar o lado errado da história, e isso alguns não me acompanharam, talvez, por essa minha agenda que tenho muito forte. mas, eu também tive essa sensação em nível nacional, perante a imprensa, junto à população, conversando, principalmente em Campo Grande, com as pessoas. Que, na vida, a gente não pode fazer, a nossa palavra, a nossa honra, não pode fazer curva, tem que ser uma reta só. Então, o fato de não ter cedido as tentações, porque todos, para todo mundo, foi oferecido emendas extra-orçamentárias, cargos, espaços, e até no último momento, me ofereceram a vice-presidência do Senado, a presidência de comissão, e eu disse, olha, eu não vim para negociar, para fazer barganha, eu não vim ser candidata para depois ceder espaço para um tomar-lá-da-cá. É isso que eu condeno. Então, eu condeno essas coisas, como é que eu vou agora abrir mão da candidatura? Eu fui, no final, sabendo que ia perder, que ia perder todos os espaços dentro do Senado Federal, mas eu não perdi a minha honra, a minha identidade, a minha história. Espero ter honrado a minha querida população de Três Vagoras. É isso que eu mais prezo. Quando eu faço alguma coisa, Ana, no Senado Federal, mesmo sabendo que eu vou perder espaço, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu respiro fundo, fecho os olhos e faço um exame de consciência. É o que meu pai faria, se eu vou honrar as mulheres do meu Estado, se eu vou honrar Três Vagoras, se eu vou honrar Mato Grosso do Sul. Então, é isso que eu faço na minha vida. Mesmo que isso cause um custo político pessoal para mim. Então, eu acho que saí, sim, fortalecida, porque a gente nunca perde fazendo o que é certo, estando do lado certo da história. Então, nesse aspecto, sim, pelo tudo que eu recebi de apoio político, depois de grandes nomes, pessoas que eu nunca imaginei me ligar. Recebi mensagens de presidenciáveis da República, de pessoas que já não estão mais na vida pública, mas são grandes baluates, como, por exemplo, o ex-senador Pedro Simão. Então, foram pessoas que eu não imaginava, lotavam minhas caixas de rede social e do meu WhatsApp, dizendo que se sentiram honrados, se sentiram prejudiados e que acharam que fiz o que é certo. Então, fico feliz, de qualquer forma, por continuar, apesar de 20 anos na vida pública, continuar com a mesma identidade. e agora é bola para frente, Ana. A gente tem um país aí que precisa de nós, já estamos trabalhando para isso. Eu sei que eu tenho o respeito de todos os colegas aqui no Senado Federal, já estou trabalhando com eles, não só para aprovação dessa agilização de vacinas, do auxílio emergencial, mas também agora das reformas estruturantes que vêm pela frente, porque há muito o que fazer pelo país. Verdade, senadora, mas aqui em Mato Grosso do Sul, senadora, o nome da senhora é muito cotado após essa disputa e pela presidência do Senado para disputar o governo do Mato Grosso do Sul. Há quem entenda que a senhora é o principal nome hoje do MDB para essa disputa. A senhora tem essa pretensão? Pretende concorrer o governo do Estado? Ana, essa é uma discussão que a gente vai travar dentro do partido no meio do ano, faltando um ano antes para a eleição, que é o momento certo. mas, infelizmente, como já está se adiantando esse processo, muitos partidos já têm falado em nomes, a gente acaba não tendo condições de fugir da pergunta. Então, de forma objetiva, se eu puder, isso vai depender de pesquisa, ninguém é candidato de si mesmo, eu vou fazer pesquisa, ver, conversar com a população em Três Lagoas, em Campo Grande, pelo Estado, a gente começa a fazer aí as nossas viagens de início de ano, sempre no mês de março, a gente percorre alguns municípios ou está sentindo o eleitor. Se eu puder, eu sou candidato à reeleição do Senado Federal. Mas, se o partido entender, se achar que o meu nome, se o ex-governador André Putinelli não puder ser candidato, se as pesquisas entenderem dessa forma, eu não fujo da luta, eu não fujo da responsabilidade, o meu nome está à disposição do partido. Então, eu não vou negar que o partido já fala, já cogita, sim, a possibilidade do meu nome para o governo do Estado. Mas você sabe, vocês me conhecem, eu sou muito pé no chão, ninguém é candidato a si mesmo, eu já cumpri uma missão, acho que muito grande na minha vida e falo sempre com muito orgulho que a maior missão da minha vida política foi ter sido prefeita de Três Lagoas. Ninguém me tira esse orgulho de ter sido a primeira mulher prefeita da cidade e ter podido ajudar um pouquinho a nossa querida e sofrida população. Hoje sou senadora da república, já ocupei outros cargos, mas nada foi mais honroso para mim do que ter sido prefeita de Três Lagoas. Então, eu cumpro missões. Se eu pudesse eu sou candidata à reeleição. Se o partido entender que o caminho é outro, meu nome está à disposição do MDB. Pois é, e quem sabe poderá ser a primeira governadora de Mato Grosso do Sul, né senadora? Inclusive a nossa ouvinte a Margarete Lopes está dizendo bom dia, com certeza ela vem com tudo, governadora de Mato Grosso do Sul. Olha aí, né? Tem o apoio inclusive das mulheres. Obrigada, Margarete, pelo carinho. Adora, a gente, antes da gente finalizar, eu só gostaria de saber, se a senhora permanece no MDB, mesmo não tendo tido o apoio dos seus colegas partidários, se a senhora tem uma magoinha compartilha ou permanece no MDB? É, mágoa é uma coisa que, graças a Deus, Deus não me deu esse sentimento. eu tenho muitos defeitos, mas a questão do rancor ou da mágoa eu não tenho, assim, eu não guardo no meu coração. É claro que fiquei muito triste com o posicionamento de colegas aqui em nível nacional, mas eu não posso esquecer, eu nasci dentro do MDB, o MDB regional, os meus amigos, os meus parceiros políticos são do MDB de Mato Grosso do Sul, mas mais do que isso, Ana, as pessoas não entendem um pouco, o MDB é um pouco diferente de muitos partidos, não estou dizendo que seja melhor não, ele é diferente de muitos partidos. O MDB, ele não é feito de caciques ou de nomes nacionais, o MDB ele é de base, é o partido com mais capilaridade, é o partido que mais tem vereadores, prefeitos e desprefeitos no Brasil. Ele é um partido que quem fala mais alto é a sua militância, é o MDB jovem, o MDB mulher, o MDB ambiental, o MDB trabalhista, o MDB afro, o MDB diversidade, então são os filiados que nos movem e esses filiados fizeram nas redes sociais esses movimentos, eles foram assim para a linha de frente da minha campanha, trabalharam bastante nesse sentido. Então, enquanto eu me senti acolhida dentro do partido, pelos filiados, pela militância, eu permaneço no MDB. Não é, obviamente, que algo que dê para bater o martelo, mas nesses, pelo menos, nesses próximos 60 dias, 90 dias, eu permaneço no MDB e eu só sairia ou sairia do MDB por circunstâncias posteriores que poderiam ou poderão vir a ocorrer. Tá certo, senadora, a gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no nosso jornal, muito obrigada, bom trabalho e a gente fica aqui na torcida pela senhora também, porque representa muito bem nosso estado e a nossa cidade, viu? Obrigada, Ana, se você me permitir, eu gostaria agora em público de poder retribuir o carinho que tive nesse momento difícil que foi da minha candidatura de uma pessoa muito querida, amigo do meu pai, Rosário Congro. Rosário, nesses momentos difíceis onde o partido estava aos poucos, me preterindo em nome do outro candidato, com palavra de estímulo, falando que o importante é estar no caminho certo, então, Rosário, muito obrigada em seu nome, agradeço todo o carinho de amigos e amigas de Três Lagoas que me mantém firme, me mantiveram firme e me mantém firme no meu mandato. Um grande abraço a todos. Obrigada, senadora. Hoje a gente bateu um papo ao vivo com a senadora Simone Teves do MDB de Mato Grosso do Sul.